Arruma o adesivo de novo do Ramon aí. Não, arruma lá com a mão esquerda. Essa vai ser a minha melhor ficaria. Arruma, garalho! Mano, ele tem a mão de uma criança de 50 anos de idade, velho. Se liga a mão do Mookie. Abre a mão, Mookie. Não, a outra. Ai, cara. Olha essa mão, mano. Vamos dar moral, hein? Falam que a mão é proporcional a outros membros do corpo, Mookie. É. Cara, eu tenho 1,68m, calça 38. Se eu falar que arrasta no chão, eu tô mentindo também, né, mano?